É parkour? A gente vai, a gente vai, a gente vai. Ih rapaz, é parkour família? Não, mentira. Ih rapaz, é parkour, eu nunca joguei não gente. Eu to jogando aqui, tá ligado? Mentira. Não, Nanza, nunca Nanza. Nunca joguei cara. Gente, eu vou cavar para um pescador de corridas. Dois. Ah, que que isso? Que isso? Aqu player, aqua. Você me jogou e foi atrás do seu arrombado. Você me jogou e foi atrás do seu arrombado. Você me jogou e foi atrás do seu arrombado. Eu te joguei. Oh, eu to freando. To freando para não estragar a vida do seu arrombado. Não, 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 não. O que que é esse rostinho aqui é? Eu caio, eu caio. Calma e caio. O gol de vocês vão me jogar para fora. Meu Deus torrado. Filho da puta. Desrespeito enorme. Alguém bateu em mim que jogou em vocês aí. É cadinho, é cadinho, é. Ah, é seus putos, então beleza. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ladrão. Eu falando, passando pela esquerda. Ih, que que isso? Você me fechou. Meu carro estava desgovernado nesse momento. Foi mal, Golgi, foi mal. Mamota, mamota. Não, sou eu, sou eu. Foi mal, né. Eu te acho. Cadinho, cadinho, lixoso. Lixo não. Entendi, família. Alguém bate aí, velho. Alguém bate aí, velho. Alguém derruba esses caras. Tá na frente aí, mano. Oxi, eu tava na frente, como é que eu te derrubi? Ah, você tem uns carros personalizados, na moralzinha. Seus bichos. Ô, bichos. Ô, bichos. Você tá freando aí, velho. Não, velho. O carro que é lento. Tá no meu rabo. Tá no meu rabo? Para, cara. Ah, eu também. Aí, gente. Isso aí. Tá no meu rabo, tá no meu rabo. Tensão de prova, né. Aí, na moral, você é um desumildinho. Carro personalizado, hein. Será que se eu acelerar muito, ele ainda começa a andar pra trás? Será? Tá muito lento essa merda. É um famoso duplo twist carpado. Que diabo o seu carro tá pegando mais velocidade que o meu, velho. É, tá bom. É o rabo né, mais rápido aqui. É o rabo né, mais rápido aqui. No outro bloco. Como é que tá de boa? Tá de boa aí, Zero? Agora, mano. É, mano. Me juntaram ali, né. Mas tá tranquilo, pô. Ele foi ereto no negócio ali. Onde que era? Caramba, esse carro aqui é muito lento, velho. Onde que é pro negócio? Eu acho que dois errados. Acho que ele errou, né. O monstro sagrado tá em primeiro lugar. O monstro sagrado tá em primeiro lugar, né. Não, não, gente. Se vocês erram, vocês erram. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Ok. Pô. Vocês fazem uma errada, cara. Fudeu do dedo total a minha vida aqui. Vamos botar a família. Vamos botar a família. Vamos botar a família. Você tá que agitei. Que? Vamos ter que torcer aí pra alguém errar aí e começar a errar consecutivamente e consequentemente. Caralho, mano. Eu não entendi o que ele falou. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Caralho, mano. Tica lá, tica. Quem é seu zinho tá gravando? Ai, caramba. Família, sempre aquele que tem família. Bora. Quem é aquele aqui na minha frente? Oh, corrida de recuperação. Passei já dois. Passei, tem que eu sou brabo. Marmota foi de brilho. Não, não. Cuidado. Caiu, na moral. Ai, caiu. Na moralzinha, hein, Caio. Eu vou furar pneu, hein. Eu meti uma porrada porque ele pensou na minha frente. Eu vou furar teu pneu se tu pode me passar, hein. Ah, mano. Eu pensei que bati ali, velho. Jura que eu... Jura? Boa, boa. Caraca, aqui já terminou, mano. Cargão demais, velho. Não, tu tá sem só o carro. Boa, Acqua. Boa, então. Mano, era o Aqua que tava me furindo, velho. Esse ruim. Que... Eu tava te virando como? Se eu não cheguei perto de você, tá maluco, velho? Esse carro aí é você, velho. Sinto que o pai tá subindo. Não, 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 não. Esse carro não sou eu, não. Ah, velho, não. Aí o Aqua foi humilde aí. Não adiantou nada. Quem é isso ainda? Todo jeito. Tô querendo ajudar o Caio. Só por isso que eu tô errando, tá? Tá vendo aí, ó? Nice, mano. Eu sou uma pessoa de bom coração. Mentiroso! Ó, pra vocês, ó. Parabéns! 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 Cê é louco, Cadinho. Ele é sujo. O Cadinho é sujo. Deixa eu pegar o personalizado ali. Volta aí. Cadê? Tinha pra botar, hein. Fábio de Melo vai casar contigo. Esse programa aqui tá uma porra. Entra, churrasco na corrida. Só acho que a gente... É algo bom, viu? Porque vai ser mais bom do que punição. Foi ótimo. Será que o Marmota ali tá julgando da onde ele? Da cadeia, mano? Não pode falar num... Desclare não? Eu sei lá, porra! Tá querendo o texto? Eu peguei o carro mais maluco do mundo. Peguei o próprio X80. Vocês me respeitem. Acho que isso aqui é até rapidão, cara. É o mais rápido de todos. Caraca, eu tô sabendo de nada. Ó, ninguém conta em mim não, hein, velho. Não, o Ghost tá atrás de mim. Não acredito que esse caramba... Quem bater em mim vai pegar coroa. Ó, já começou já com a bagunça. Já começou... Sai aqui, o Ghost tá atrás de mim. Sai aqui, o Ghost tá atrás de mim. Sai aqui, o Ghost tá atrás de mim. Não, gente! Caralho! Como assim, gente? Para com isso, anda reto! Anda reto! E o Ghost! Boa! Tá ligado? Todo mundo tem que sair aí, ó. Ninguém anda reto no negócio. Oi, oi, oi! O carro tá todo gelado, velho. Oi, oi, oi! Na moral. Vou dar cascudo em todo mundo agora. O que é esse rosinha? Me dá um XQ dele aqui. Caralho, o que foi isso? Ah, o jogo tá me segurando, família. Nossa senhora, o que que tá achando que tava com as frente de basquete? Torrace aí, gato, tá na minha frente, ó. Não, 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 não. O que é que eu fiz? 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 Chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou dar uma volta. Passa a marcha aqui pra mim, vem cá, vem cá. Passa a marcha. Vai, vai, vai. Eu tô segurando aqui pra bater em você. Não fui eu, não fui eu. Não, não, eu sei, foi eu que escorreguei. Vou dar uma volta e já... Porquinho, porra, pra quê? Tu virou pro lado pra me bater, cara. Eu fui... Ô, Caidinho, na moral, Caidinho. Tem umas bolas caindo aqui, velho. As bolas no meu saco, na tua boca. Que deselegante. Meu Deus, o que que é isso aqui, gente? Beleza, torrace, valeu. A gente se vê na praça. Caidinho, vem cá, Caidinho, rapidão. Bola arrombada, velho. Bola arrombada. 3-1, hoje eu fiz zero. Ah, mano, eu peguei. Eu posso ter pego a parede do lado errado. Cara desse lado, quer pra pegar? Beleza. Ah, não, não faz isso. Ah, ok. E aí, torrace, tá valendo 10zão do Paypal, G do zero. Olha o Arrozinho jogando pra fora, hein, mano. O que que tá acontecendo comigo, velho? Ah, você é ruim, né? Não. Não. Olha o Zé brincando. Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu não, Zé. Ai, mano, não é possível. Tem uma bola no meio do negócio ali, cara. Pegaram minha bola, então. Bora. E aí, Caidinho, quem é que vai rodar aqui agora? Ô, cara, que malho, mano. Namorar o Gold. Puta f*** na minha mão, meu irmão. Eu tô brabo, mano. Pode desligar o console aí, meu irmão. Tem que subir, Caio. Tem que subir aqui, Caio, na rampa. Não, vou fazer isso agora. Ô, Gold. Caraca, o Gold, meu irmão. Caraca, mano. É que o Gold fez. Tchau, pô. Ficou pro lado errado. Ficou pro lado errado. Ah, velho, sem graça demais. Eu tô em sexto de novo. Eu tô em sétimo, Torrassi. Vem cá, vamo trocar ideia. Ó, sete é o número mais bonitinho, vem cá. Vou dar uma volta, vou dar uma volta e já te encontro aí já. Pera aí. Não, não, pera aí. Ó, sete é o número mais bonito que seis. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou dar uma volta e já te encontro. Já, já. Nossa senhora. Agora f***u. O Gold tá com um X80 em primeiro. Tem unidade. Não tem ajuda? Tem, sim. Tem ajuda. Ah, não. Ela ganhou. Ah, na moral. Botou uma volta só, mano. Subiu. Esse é o tal do mula. Tocou no meu carro no ar e me jogou de fora. O Gold me rodou, me jogou... Não, não tinha como mexer, Zero. Não tinha como mexer, né? Na moral, Gold. Na moral, Gold. Eu nego até a morte que eu fiz nisso. Nunca mais eu vou voltar pra isso, família. Na moral. Ai, na moral. Nora. Combara quando tu for mijar aqui, tu cai no vaso. Essa subidinha é chata nesse carro, hein. X, Zero, eu não te rodei. Nunca mais eu vou te rodar de novo. Beleza. E depois fica falando que eu sou lixo. Tá certo, eu sou lixo. Eu sou lixo. T Nimad, o chão. Eu chamo tais, aーム, fraca. Tchau, tchau.